Música Você sabe o que é a Kidzânia? A Kidzânia é um centro de educação e entretenimento. Através de uma cidade real, reproduzida em escala infantil, busca levar conteúdo educativo de forma divertida para as crianças de 4 a 14 anos, fazendo com que elas vivenciem os desafios do mundo real. A Kidzânia tem como objetivo formar cidadãos conscientes e preparados para transformar o mundo de verdade em um mundo melhor. A seguir, você conhecerá um pouco mais da Kidzânia e com isso, temos certeza que sua visita será muito melhor aproveitada. Preste atenção nas dicas a seguir. Ao chegar no Shopping Aldorado, a escola será recebida por nossa equipe de receptivo, que, com bastante cuidado e atenção, fará a retirada das crianças do transporte. Neste momento, um funcionário da Kidzânia dará início à entrada dos alunos no Shopping. Haverá um trajeto de aproximadamente 200 metros entre o desembarque do Shopping Aldorado e a Kidzânia. Durante todo o deslocamento, funcionários da Kidzânia cuidarão desta pequena caminhada das crianças, conduzindo as mesmas até o segundo subsolo do Shopping. A Kidzânia possui mais de 300 câmeras de segurança, espalhadas por toda a cidade. A Kidzânia São Paulo é a mais segura do mundo. Primeiros socorros também estão disponíveis para qualquer emergência, além de contarmos com uma ambulância para remoção até hospitais de referência. Na negociação para a vinda dos grupos escolares na Kidzânia, 10% dos professores acompanhantes recebem uma bonificação e gratuidade para a visita à cidade. Para a entrada na Kidzânia, é necessária a colocação de um bracelete de segurança, que garante que nenhum aluno sairá da nossa cidade sem a presença do responsável pela escola, pois os mesmos estarão sincronizados com o sistema único de visitantes da Kidzânia. Ainda na fila, os alunos recebem as primeiras informações sobre como será o passeio na Kidzânia, inclusive com esclarecimentos sobre questões operacionais e as principais atividades. Os alunos são conduzidos para o balcão de check-in, onde recebem um cheque de 50 kidsos de boas-vindas à Kidzânia. Este valor é o pontapé inicial para toda a diversão na Kidzânia e também a primeira atividade da visita, onde as crianças entendem sobre educação financeira e fazem a troca do cheque por dinheiro no banco da cidade. A Kidzânia é inspirada no modelo de cidade educacional. Então, diversas atividades ajudam e complementam o trabalho feito em sala de aula. Atividades como redação de jornal, rádio, agência de publicidade, universidade, teatro e fábricas ajudam no reforço de temas como redação, resolução de problemas, análises de medidas e muito mais. Fique atento, pois durante toda a visita, diversos avisos sonoros são feitos, incluindo shows, horários de lanche. Em todas as atividades, há uma placa indicativa com as informações para participação nas diversas profissões disponíveis. As informações são Idade mínima, tempo, capacidade e remuneração, ou custos em kitsos. A Kidzânia simula uma cidade de verdade e um de seus principais atrativos está na liberdade da criança em decidir qual atividade gostaria de fazer. Recomendamos que os professores estimulem este ponto e também trabalhem o poder de decisão em seus alunos. A Kidzânia é uma cidade feita para as crianças. Sendo assim, não é permitido que os professores segurem lugar nas filas. Também não é permitido seguir com os alunos em grupo para as atividades, evitando com isso congestionar as filas dos estabelecimentos e também para que as crianças não fiquem impedidas de aproveitarem outras atrações. Uma das atividades da Kidzânia é a Universidade Federal. Nela, alguns cursos de humanas e exatas podem ajudar as crianças a entenderem melhor o valor do investimento no ensino. Após cursar a Universidade, alguns trabalhos da cidade passam a ter melhor remuneração. No pacote negociado com a escola para o lanche dos alunos na Kidzânia, são oferecidos algumas opções para alimentação. Na chegada ao parque, são entregues para o professor responsável pela excursão, os vouchers, com a orientação de horário e local em que serão servidos. Além do lanche oferecido nos pacotes escolares, caso os alunos queiram, é possível fazer compras em reais nos pontos de venda de pizza e hambúrgueres da Kidzânia. Também pode ser interessante o aluno trazer reais para adquirir produtos na nossa National Store. O tempo de permanência na Kidzânia é feito através de turnos de 5 horas. As escolas permanecem na nossa cidade entre 5 horas e 5 horas e meia, por conta do processo de check-in e check-out. Ao término da visita, os alunos são reunidos na Praça Central da Kidzânia e, de lá, são encaminhados para a saída do parque, que simula uma imigração. Após a retirada dos braceletes de segurança, as crianças são reunidas e encaminhadas para seus respectivos transportes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho